Fala nação rubro negra! Sejam bem-vindos ao canal Tudo Pelo Flamengo, vambora pra mais um vídeo! E você irmão, você que não é inscrito no canal, tá vendo esse vídeo, vem aqui embaixo, se inscreva cara! Se inscreva, não faz isso! Acompanha a gente, nosso canal já tá confirmado, vamos pra Brasília! Você aqui no canal Tudo Pelo Flamengo, você acompanha tudo! Vai acompanhar essa viagem, vai acompanhar esse jogo lá em Brasília! Então, irmão, vai aqui, corre, faz agora, não deixa pra depois! Se inscreva no canal, aciona a notificação do sininho e deixa aquele like, que o seu like, ele fortalece muito o nosso trabalho! Rapaziada, nação rubro negra, o Pedro chegou! Pedro já está, já foi pro Ninho, já chegou hoje de manhã, beleza? A torcida do Flamengo foi lá pegar nosso grande Chapolin, foi lá receber, entregou a plaquinha pra ele, show de bola, nosso amigo Paparazzo! É, 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 o canal Flazueiro, a galera toda lá recebendo o Pedro, muito maneiro, tá? E o Pedro deu o recado pra nação, o Pedro falou com a nação rubro negra e falou isso aí, ó! E um apelido que você não gosta? Bandeja de dente! Se falar isso aí, se falar isso aí na moral, cara, é, é, vai tomar o queixa duque! Ha, 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 corta, 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 corta! Não foi não, não, não foi isso que ele falou não, cara! Foi... Bandeja de dente, esse Zopilot é uma figura, cara! Que figura? Não sei na onde que ele tira essas ideias, cara! Falei com ele no Twitter hoje, falei, pô, cadê, onde tu tira essas coisas? Porque, irmão, bandeja de dente! Ha, 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 ha! Caraca, maluco, o KK é sensacional! Ele é demais, mano, ele é demais! Mas o momento de descontração, claro que não foi isso que o Pedro falou, foi, ó! Uma zoeira aí do nosso amigo Zopilot! Vamos colocar aí pra vocês agora o que o Pedro falou, falando sério agora, o que ele disse, o que ele... Ha, 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 ha! Ai, ai, falando sério, o que ele falou aí quando dá a chegada dele no Galeão sobre o... o... essa chegada no Flamengo! Tem uma enorme aí pra... pra... pra assinar com o Flamengo, mas ainda não tem nada assinado, né? Ainda faltam alguns detalhes, né? Faltam fazer o exame médico, mas a expectativa é muito grande e tô muito feliz e motivado aí pra... pra essa temporada. Então, rapaziada, é isso! Pedro já tá na área! Pedro já está aqui com a gente! Irmão, toda sorte de um mundo pro moleque! Que ele faça muitos gols! O que a torcida tava cantando lá no Galeão, a Arerê, o Pedro vai fazer o gol em você! Então, irmão, que toda sorte do mundo pra ele vem com fé, vem em paz e vai dar certo, irmão! Galera, outra parada aí! A América do México desiste de Pires da Mota! É! O América do México que fez uma sondagem no Pires, né? Pra substituir o volante deles lá que tinham saído, Desistiu, não vai mais querer levar o Pires da Mota, o que eles vão levar agora o Uruguaio? Nicolas Acevedo, de 20 anos, que tá jogando, tá com a seleção pré-olímpica lá do Uruguai, O segundo jornal mexicano recorde, o América do México não vai mais levar o Pires. Pires, que quando teve essa investida já tinha dito que não queria sair, que ele queria ficar, Ele veio pra ser o substituto imediato do Cuejá, mas ainda não fez umas grandes partidas. E nessa investida do América do México, ele deu uma travada, falou que não queria sair, Talvez isso aí pode ter sido o motivo do América do México partir pra outras opções E aí contratar agora o Nicolas Acevedo. Então, Pires continua com a gente nessa temporada, pelo menos aí, 2020. Rapaziada, todo mundo viu aqui, ontem, no vídeo aqui de baixo, se você der uma conferida, A gente falou sobre o não acerto do Flamengo com a Rede Globo Para a transmissão dos jogos do Flamengo no Campeonato Carioca. Beleza, o nosso presidente Rodolfo Landim foi num evento ontem na Cidade das Artes Do lançamento, sobre o Campeonato Carioca e tal, a apresentação do Campeonato do Modelo E foi entrevistado e deu uma declaração sobre o não acerto do Flamengo. Isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. No Globo Esporte hoje, o Alex Escobar leu uma nota oficial Da Rede Globo falando o motivo que não teve esse acerto. E a nota oficial destacou várias coisas. Uma delas que o Flamengo estava pedindo um valor muito acima do normal Que vai ser a primeira vez até então em 18 anos que o Flamengo não vai ter um jogo transmitido no Campeonato Carioca E um pedaço da nota fala o seguinte Adotamos cada vez mais modelos com critérios que visam maior equilíbrio e valoriza a meritocracia esportiva e comercial na alocação dos valores Em vez de valores diferenciados que acabam resultando em desigualdade pré-estabelecida É um sinal de respeito pelas equipes E pelos torcedores que defendem todas as cores e bandeiras nas arquibancadas do Rio de Janeiro Sem destição É a forma de a Globo contribuir para o futebol brasileiro mais equilibrado, mais consistente Que seja bom para todos e não apenas para alguns Aí você lê essa nota Pô, maneiro, legal né? Rede Globo aí Querendo fazer o justo pra todo mundo Aí eu te pergunto, Rede Globo Eu te pergunto Quando você vai vender lá os seus comerciais antes do Jornal Nacional Será que você faz igual em relação a USBT, a Bandeirantes, a Record? Ou você valoriza a sua marca para vender esses pacotes? Hein? Com certeza, né? Você valoriza, né? Por que que você então não faz o que você está falando aqui nessa nota? Por que que você não bota um preço equilibrado Em relação às outras emissoras? É mole falar, né? Fazer que é complicado Então, para e pensa E vê se o Flamengo não está fazendo o certo De valorizar a sua marca que já é grande por si só E o momento que o Flamengo está ali Ele dá o direito, sim, de querer o valor que ele acha necessário Então, Rede Globo Não vem com notinha bonitinha, né? Vem com textinho bonitinho Se você faz o diferente Faça realmente o que tem que ser feito igual para todos Beleza? Cara E ainda falando sobre esse acordo que não foi fechado Não foi... não entrou O Flamengo joga sábado contra o Macaé E depois joga quarta-feira contra o Vasco E no Campeonato Carioca Foi adotado esse ano Para ir em 2020 Que todos os clássicos E as partidas das finais Teriam VAR Só que para quarta-feira Não vai ter VAR Por que que não vai ter VAR? Porque as imagens do VAR Elas são transmitidas E passadas através da TV Que está transmitindo o jogo Como o Flamengo não teve acerto com a Rede Globo Não vai ter transmissão Não tem transmissão Não tem condição de ter o VAR Então, assim O José Carlos Santiago Que é o chefe de arbitragem Do campeonato Carioca Não só do campeonato Mas de toda a arbitragem Carioca Disse que Se até terça-feira tiver um acordo Entre o Flamengo e a Rede Globo E tiver transmissão Na quarta-feira vai ter o VAR No jogo Flamengo e Vasco Então eu espero que isso também Que eles não queiram prejudicar o Flamengo Em relação a isso Tá? Eu espero Que não tenha problema em relação a isso Que o Flamengo está lutando pelo direito dele Pelo direito dele Beleza? Ainda falando Sobre essa situação Do acordo do Flamengo e da Globo Seu Gustavo Vilani Gustavo Vilani Feio que o senhor fez hoje Na seleção, né? Seleção Esporte TV Distorceu O que o nosso presidente Rodolfo Landim Falou Deu a declaração Humildemente Falando Ele não falou em momento nenhum O Vilani Que falou que o Flamengo Estava sendo soberbo Que o Flamengo Estava desmerecendo os adversários Que o Flamengo Estava desmerecendo os adversários A Globo ainda Coisa feia, seu Vilani Distorcendo o que o presidente falou Em momento nenhum O nosso presidente foi soberbo Ele só falou Que explicou O porquê o Flamengo Não fechou com a Globo ainda Explicou Que o contrato Era obsoleto O contrato de 2016 E que o Flamengo Estava em outro Momento agora Explicou O porquê O que eles tiram como base Para ver os valores Que é a procura Dos 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 Das espectadores O que eles querem assistir mais E eles chegaram ao consenso E viram que realmente O Flamengo Está na frente de todo mundo O número de audiência O número de audiência Do Flamengo É maior Do que os três clubes Grandes Foi isso que ele falou Cara Em momento nenhum Ele falou que o Flamengo É maior Isso aquilo outro Em relação a audiência O Flamengo sim É maior Tem a maior torcida Tem o maior público Cara Coisa feia Vilani Coisa feia Você fazer isso Cara O bom Que bom Que Deus é bom O Pedro Henrique Torre O jornalista da SPN Que foi quem entrevistou O Landim Foi quem entrevistou Lançou no Twitter Depois vocês vão lá Pedro Henrique Torre Foi lá no Twitter Ele lançou exatamente A resposta do Landim Porque ele que fez a pauta Lá do Da entrevista Então ele foi lá E falou assim Olha Não foi nada disso O que o Landim falou O que o Landim falou Está aqui Bum Colocou Pra desmentir O Gustavo Vilani Então cara Abre a cabeça Abre a mente Não é assim que se faz Jornalismo não Não é dessa forma Que você Consegue A sua audiência Ou sei lá o que Seu objetivo O que que é Então o Flamengo tem que tomar Muito cuidado Com esse tipo de coisa Muito cuidado Com esse tipo de coisa Tá Rapaziada Falando do treino Do Flamengo hoje O Flamengo hoje Fez o último treino De manhã Visando já O confronto Contra o Macaé Tá E O treino foi muito Descontraído O técnico reuniu Todo mundo no meio de campo Teve aquela conversa Que sempre tem Nos jogos Que antecedem Né E foi como sempre A semana inteira O treino super Descontraído Super divertido Teve até Teve até Um momento muito maneiro Que foi um rodinho De altinho De letra Olha aí Muito maneiro Cara Uma rodinha De altinho De letra Os jogadores Meninos Todos bem descontraídos Pedro Rocha Gustavo Henrique Continuaram fazendo O treinamento deles Físico Correndo em volta do campo Pedro Rocha E Gustavo Henrique Que vão ser apresentados Flamengo noticiou Que vão ser apresentados A torcida Depois do aquecimento No Maracanã amanhã Então você que vai Ao Maracanã amanhã Nós que vamos ao Maracanã amanhã Vai presenciar A apresentação deles Então Os dois vão ser apresentados Amanhã Show de bola E a parcial até agora Com 20 mil ingressos Vendidos para o jogo De amanhã Então O Flamengo Provavelmente não vai lotar O Maracanã Espero que até amanhã Tenham muitas vendas Né Mas É Vamos lá Vamos torcer E vamos Vamos pra cima Rapaziada Lembrando a você Que nosso canal Está indo para Brasília 16 de fevereiro Cobrir esse jogo Lá em Brasília Final da Supercopa Flamengo e Atlético Paranaense Vamos junto Vem junto Então se inscreva aqui Aciona a notificação do sininho Deixe seu like Nos vídeos Vem junto com o canal Tudo pelo Flamengo Tá E você estando junto Você vai estar em Brasília Também junto com a gente Rapaziada Nunca se esqueçam Que é tudo pelo Flamengo Sempre Vamos pra cima deles Mengô Um abraço do Marquinhos Pra todos vocês Comentem aqui embaixo O que que vocês acham Em relação ao Gustavo Villani A essa situação né Distorcer o que o presidente falou O que que vocês acharam Da chegada do Pedro Participe Muito obrigado Pela audiência de vocês Por vocês estarem aqui No dia a dia Com a gente Com o canal Um abraço rapaziada